Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e eu já estou aqui no Walmart porque como vocês sabem eu alugo casa aqui em Orlando para ficar. Então eu vou ver algumas coisas para comer que a gente já se acabaram, né? Como por exemplo, café da manhã, alguma carne, alguma coisa para se fazer no jantar e vou mostrando tudinho aqui para vocês do que eu encontrar por aqui. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o chão aqui e bora lá. Vou aproveitar também para mostrar para vocês algumas coisas que eu compro realmente aqui no Walmart para levar para o Brasil para mim. Para uso pessoal. Por exemplo, esse desodorante. Eu adoro esse desodorante. Para mim, assim, não tem igual. E está saindo, ó, R$3,97. Esse absorvente aqui, ó, dessa marca, para mim, é assim, fantástico. Não tem igual. Eu já mostrei para vocês que eu tiro dessa caixa, coloco no ziplock e levo, né? Essa caixa está toda aberta. Mas, ó, esse aqui que vem R$46, está saindo R$9,97. E na época do verão, a gente compra protetor aqui, porque realmente no Brasil é muito mais caro. Às vezes a gente compra esse aqui, ó, R$50, da Banana Bolt, que está R$10,97. Ou esse aqui da Neutrodina, que é R$45, que é R$10,97 também. Logo aqui no começo, ó, tem essa área de clearance. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês, ó, como, por exemplo, essa garrafinha, ó. Uma garrafinha de plástico, está R$0,50. Isso aqui, ó, que deve ser marca-textos, ó, R$0,50. Ó, tem alguns adesivos aqui, ó, R$0,50. Olha que bonitinho. Essa parte aqui é perdição, né? Mas, da Oreo, eu gosto dessa daqui, que ela é bem fininha, é de menta. Eu gosto, mas esse pacote aqui é gigantesco. E amo esse cookies aqui, ó. Bem gostoso. Mas, para o Brasil, eu levo assim, ó. Que são pacotinhos pequenininhos, porque eu compro aqui para levar para os parques. E o que sobrar, eu levo para o Brasil. Ó, esse aqui vem R$12, que está R$6,42. E tem esse aqui, ó, que vem R$20, mas num pacotinho vem dois cookies grandes. Está R$8,82. Assim, em termos de quantidade, sei lá. Eu prefiro aquele mini lá. E levo também essa bolachinha Milano, que eu amo, amo, amo ela. É bem gostosa. No Brasil é super cara. Aqui, ó, é R$3,92 cada uma. Eu gosto dessa de chocolate, gosto dessa de double chocolate, gosto dessa de menta, gosto dessa daqui, ó. Ela parece um amanteigado, bem gostosa de morango. E aqui tem diversas bolachinhas, tanto doce quanto salgada, para você comprar nesse estilo mini, em pacotinhos. E depois, o que sobrar, você pode levar para o Brasil. Por exemplo, esses aqui, ó, é que esses aqui são recheados. Mas tem o normal. Aonde? Eu não sei. Aqui é de manteiga de amendoim. Aqui é o original, ó. Vem seis em cada pacotinho. Vem 20 pacotes, R$8,82. Ou assim, recheado, vem oito pacotinhos, só R$3,52. Pringles eu sempre levo também. Mas eu gosto da original, que não tem aqui. Ah, tá aqui, ó. A original, ó. E gosto dessa verdinha, ó. Tá R$2,24. Antigamente era um dólar isso aqui. Uma vez eu comprei essa daqui, ó. Ela é tão sem graça, sem sal. Uma comprei sem querer. Tem, ó, essa de barbecue, tem de cheddar, ranch, pizza, sal com vinagre, de mel. Essa aqui é nova, eu nunca tinha visto. Mexicana. Chili. Essa daqui é de steak, de steak, tipo de sanduíche, sabor de sanduíche. É, eu nunca experimentei. Esses aqui, ó, de multigrãos. Esses eu nunca experimentei. Olha, essa daqui também é nova. De batata doce. Ou eu compro assim, ou eu compro assim, ó. E daí vem doze, eu levo pro parque e depois o que sobrar eu levo pro Brasil. Mas essa daqui, ó, vem doze pra R$7,32. E uma coisa que eu também sempre levo é essa pipoca roxa aqui, ó. Esse pacote que vem em seis. Tá R$5,38. Eu levo. Eu amo essa pipoca. Ela é uma doce salgada. Mas quem não gosta assim, tem simplesmente normal, ó. É muito boa essa pipoca. Eu amo muito. O que eu amo também e levo sempre é essa pipoca aqui, ó, de micro-ondas. Vem doze pacotinhos. Tá R$4,68. Ela vem minis. São bem pequenininhos, assim, os pacotes. Mas é o ideal pra mim. É porção individual. Eu amo, amo, amo. E eu levo também uma manteiga. É um spray de manteiga. É dessa marca aqui, ó. Só que não tem hoje. Só tem essa daqui que é líquida. Mas eu gosto do spray. É bem gostoso. Esse aqui não é sempre, mas já levei algumas vezes. É esse brownie aqui, ó, da Gerardelli. Tem até vídeo aqui no canal fazendo. Mas era o de triplo chocolate. Ó, tá R$3,14. Tem o chocolate supreme. Tem essa e tem esse aqui, ó, com caramelo. É bem gostoso. E super fácil de fazer também. Muito fácil, muito fácil mesmo. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo. Agora aqui, ó, temperinhos. Vou mostrar pra vocês o que eu levo pro Brasil. Eu levo alho em pó. Não, mas esse é com sal. Eu lavo esse aqui, ó. Alho em pó. Levo cebola em pó. Tudo pra... É tempero mesmo. Pra carne, ensopado. Ó, R$2,68 cada um. Adoro essa lemon pepper aqui, ó. Essa da tampa... Amarela. Porque tem outra... Cadê? Tem essa aqui também. Ela é gostosa, mas ela é muito grande. E quando você não usa, ela vai granulando. Então eu prefiro levar essa daqui, ó. Esse dash aqui, ó. Eu uso pra tudo também. É R$5,96. Ele... No Brasil é super caro. Super, super, super caro. E gosto dessa pimenta aqui, ó. Da Black. Mas... Eu levo assim e coloco no moedor, sabe? Uma coisa que eu sempre levo é o MM. Mas MM de menta. Que não tenho aqui hoje. Ó, não tem. Não tem, não tem. Já fiz vídeo experimentando todos esses tipos de MM. Desses, ó. De pretzel, de amêndoa. Tá no canal. Eu tinha falado pra vocês que eu vim pegar coisa também de café da manhã, né? É que não deu tempo de filmar porque eu tava assim o carrinho, tava com as mãos. Não conseguia pegar o celular. Mas, ó, peguei o leite. Geralmente a gente pega esse leite aqui, ó. Que seria o desnatado. Peguei também esse pãozinho aqui, ó. Que é maravilhoso. Se desse eu levava pro Brasil também, mas não dá. Mas a gente come aqui mesmo. E aqui o peito de peru. Que a gente gosta bastante. Queijo ainda tem em casa. Essa uva que a gente ama, não leva pro Brasil também, mas a gente adora, ó. Tá R$2,68. Olha isso, morango branco. Vocês já viram isso alguma vez na vida? Eu nunca tinha visto. Primeira vez. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra mostrar de tudo um pouco. Deu pra dar algumas dicas do que eu levo pro Brasil. Do que eu como aqui. E tudo mais. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ative as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.